Cessa Assim diziam as boas outras do bairro, queriam lhe enxondar Mas ela disse isso um dia irá acabar Pois o tempo lá passou, a miúda viajou Foi pro Rio de Janeiro, encontrar o senhor doutor Pois o tal se livrou da moda, de conspiração, corpo de violão E quando voltou pra Anguimbe, Maria, grupo tetas na fila Não entenderam, vão falar de longe Procurem mais na via Mandem mais volta, vão falar sempre Ainda mariam já com mamadu, diziam que a bom é bem tudo Agora é a cliente mais querida, aí os quilates nem complicam E o povo da sonha e da titi, que eram as damas mais pipis Em todos fogas já lhe convidam Só que esqueceram que a boa já tá nem aí E outra mudou de nome, de Maria pra Meli Mudou até o nome do Rainha do Facebook Trocou a chaparinha, motora, gasolina É difícil acreditar, mas a mãe tá em minha Isso até parece novela, meu compadre não temendo Esse é mesmo aquela Maria, a baranga do município Hoje em dia estas boas odas, quando lhe vem então se esconder Moço o tempo já passou, deixei Maria dar seu jogo E outra mudou de nome, de Maria pra Meli Mudou até o nome do Rainha do Facebook E outra chaparinha, motora, gasolina É difícil acreditar, mas a mãe tá em minha Não falarei artificial Pode deixar, pode deixar Ai ué Aquela bunda, aquela muda Quando é assim, pode ir fazer também Deixa meu bem pai E sempre diz o meu cocaueva É pacífico É só girir Cessão A prima Maria É por isso eu digo Mandei mais boca 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 Que te rafa Que te rafa Maria Que te rafa Mandei mais boca Ai Maria Mas já foi A manha Sem cartão Como a chata Que te rafa whose Mandei mais boca Que te rafam Mas já foi Que te rafa Que te rafa É lindo, é lindo